Olá galerinha, hoje eu estou aqui para falar de um sonho que eu realizei, então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar a missão de notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá, se vocês me seguem no meu insta, vocês já sabem que eu fui convidado para o Youtube Space e estavam vários Youtubers lá que eu conhecia Galerinha, eu conheci vários Youtubers lá, eu conheci a Camila Loures A Kim Rosa Cuca Oi, cara de boi Oi, cara de boi Eu e a minha gente adora ela, né mãe? Isso Eu conheci a Paula Estefania Eu conheci o Whindersson Muniz Galerinha, ele me zoou, vocês não acreditam Ele me zoou nos stories dele que vai estar passando um pedacinho aí Galerinha, vocês não acreditam Não tem emprego Galerinha, eu Eu fui Chamada no palco Pelo Por quem? Por quem? Não vale passar o vídeo, não vale Põe aqui embaixo nos comentários Se vocês adivinham quem é Esperar um pouquinho Já botou? Não, não botou Já botou? E já botou E será que vocês acertaram? Eu fui chamada no palco Por quem? Um Dois Três e Lua Santana Galerinha Eu quase morri do coração A minha mãe ama ele Eu amo Lua Santana E quando eu vi ele chamando a Duda no palco Conversando com a Duda Ela não viu Eu quase enfartei Ela só viu lá em cima Eu não vi ele chamando a Duda Porque a Duda estava do outro lado Com as colegas dela Youtubers E eu estava de frente Para o Lua Santana Quando eu olho para o lado do palco Está a Duda em cima do palco Conversando com o Lua Santana Eu quase enfartei Naquela hora Gente Mas não foi esse o sonho Que você realizou Esse foi o meu sonho realizado Conheceu o Lua Santana A Duda conheceu Muita gente legal Muita gente simpática Conheceu a Tassie L Sim Conheceu mais quem, Duda? Lucas Rangel O Lucas Rangel Muito simpático Muito legal Tinha muita gente legal Naquele YouTube Space Pena que a gente não conseguiu Tira foto Tinha o Isaac Nós não conseguimos Tirar foto com todo mundo Mas tinha muita gente legal Naquele YouTube Space Mas tinha uma pessoa Especial para a Duda A rainha mais simpática Daquele lugar É Gente Eu rodei o YouTube Space Umas 20 milhões de vezes Quando a Duda descobriu Que essa pessoa Estava no YouTube Space A Dorinha me falou Ai Bibi A Dorinha falou A Taltal está aqui A Duda Mãe Eu preciso conhecer Rodão Rodão E o YouTube Fez umas 4 vezes E não encontrava ela Em lugar nenhum Sim Mãe Eu posso dar uma diquinha? Pode Eu assisto ela Desde que Algum nenê Algum nenê Era bem pequeno A Duda E ela fez uma massinha Já dei dica Tem várias Gente que faz massinha Mas ela fez uma massinha Super diferente E a Duda ainda nem tinha canal Né a Duda? Não, não tinha Eu nem sonhava em ter canal E já assistia ela E já era muito fã dela Sim Gente Eu sei que tem vários fãs Número 1 Mas eu sou Muito 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 E a Duda Conseguiu conhecer essa pessoa Que ela é muito fã E tá lá já já pra vocês Mas ontem De madrugada Essa garota quase passou mal Aqui dentro de casa Agora você conta a historinha Duda Não Duda Não conta não Deixa o recadinho Que ela deixou pra galera Não Eu quero contar Você quer contar? Então vai Gente Eu conheci A Flávia Kalina A Duda conheceu a Flávia Kalina Que ela tanto ama Que ela tanto acompanha Muito tempo Que ela acompanha a Flavinha Né a Duda? Eu nem tinha canal ainda E que pessoa humilde Que pessoa especial Que pessoa bacana Linda O que que ela fez pra tirar foto com você Duda? Gente Ela fez assim ó Ela se ajoelhou no chão Pra ficar da altura da Duda Sim E o Flávia pelo amor de Deus Levanta Ela não Eu vou ficar da altura dela Pra tirar foto com ela Gente Ela é muito simpática Ela é muito humilde Flavinha Flavinha eu já admirava você Depois do que você fez com a Duda E ela já é simpática nos vídeos Pessoalmente ela é mais ainda Pensa numa pessoa simpática e humilde Multiplica por um milhão Essa é a Flavinha E gente Eu pedi pra ela tirar foto Depois eu conheci o Ricardo O Ricardo também super simpático Pena que nós não conhecemos a Vi E o Henrique E o Henrique Porque também era noite Não tinha como eles estarem ali naquele momento E o Henrique também era muito pequenininho É muito pequenininho A Vi eu acho que até daria Mas tadinho né O Henrique ia ficar sozinho E a Duda pediu pra ela mandar um recadinho pra vocês E aí vai tá aparecendo um pouco Vai aparecer um recadinho que a Flavinha deixou aqui pra vocês Oi galerinha, tudo bem? Olha eu tô no canal de Eduardo Linda, linda Ela é princesa Tá, uma princesa Beijo Eu sou a Flavinha Kalina Se você já me conhece Obrigada por estar no seu canal Muito obrigada Se inscreva no canal da Flavinha Que é super legal Oh meu Deus do céu Eu posso filmar ela? Não, pode E gente, depois do recadinho Ela falou Você pode gravar pro meu canal? Eu quase enfartei ali A Duda o que? Ela é Posso gravar com você pro meu canal? O que que você fez, Duda? Claro Mas você acreditou que ela ia colocar a gravação em algum vlog? A história dela é muito fofa Tem um pompomzinho Muito fofo E é pequenininha Eu pensei, tipo Ela pegou a câmera e já começou a falar Eu pensei Uai Eu acho que ela não vai gravar de verdade Ela só pegou mesmo por como falar, mãe? Pra ser simpática com você É, ser simpática, entendeu? Mas não E ontem à noite Eu quase enfartei Porque Saiu o vídeo do YouTube Space da Flávia E o que que aconteceu? Eu estava lá Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui com a Eduarda Com a namora do seu canal Eduarda Ferrão Eduarda Ferrão Olha que princesa encontrou a gente aqui Amor, amor Vai lá no canal dela Beijo Beijo Se inscreva no canal da Flávia E dá bastante like Não esquece, pessoal Dá bastante like Eu estava no vídeo dela no canal Galerinha Meia noite e meia E a Duda pulando nesse apartamento Eu acho que eu acordei todos os vizinhos Você vai acordar todos os vizinhos Eles vão bater aqui na nossa porta Ah, tá Um segundo depois Estou pulando de novo Mas a Duda pulava muito A Duda gritava muito Quando ela se viu no vídeo da Flavinha Kalina Eu voltei umas 20 milhões de vezes Pra ver se ela realmente estava lá Ela realizou um sonho, cara E eu fiquei muito feliz De ver minha filha feliz desse jeito Flavinha Muito, muito, muito obrigada Pelo carinho que você teve com a Duda Flavinha, muito obrigada Flávia, eu adorei te conhecer Muito obrigada pelo seu carinho E Ricardo também Você é muito simpático Tomara que a gente se reencontre de novo Pra eu conhecer a Baby B e o Henrique E o Henrique Um super beijo Galerinha, eu vou deixar aqui em cima nos cards O vídeo da Flávia Pra vocês comentarem Deixarem seus likes E se inscreverem no canal da Flávia Que é muito legal, né mãe? Isso Comenta no vídeo da Flávia Flávia, a Duda deixou um recadinho pra você Flávia, a Duda deixou um recadinho pra você Eu vi pelo canal da Eduarda Ferrão E ela deixou um recadinho pra você Flavinha Pra ela ver esse vídeo Que a Duda agradece a ela O carinho Né, Duda? Sim Tomara que ela veja Tomara que ela veja a Duda agradecendo A Duda feliz Por ter conseguido realizar o sonho De conhecer a Flavinha e a Kalina E galerinha Deixem aqui nos comentários Se vocês já tiveram Se vocês já conheceram alguma pessoa Que você era super fã E ficava assim Será que eu vou conhecer ela? Será que eu vou conhecer ela? E eu ficava assim, né mãe? É Deixem aqui embaixo nos comentários Se você já conheceu alguém Que você queria muito conhecer, galerinha Gente Vai ficar feliz em saber, né Duda? Aham Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau, tchau Ah Também não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na casa de São Luís Um super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura